Oi meus irmãs e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos, hoje eu vim fazer um vídeo, a gente está arrumando para ir para a igreja, a gente está de noite, olha ali, eu vou mostrar para vocês, vou te mostrar, está de noite, olha gente, está de noite, está de noite, a gente vai se arrumar, gente, olha, eu vou me arrumar ainda, e eu estou aqui só esperando, minha mãe vai me arrumar, minha mãe vai me arrumar, eu vou com esse vestido, olha gente, olha o vestido que eu vou, gente, eu vou mostrar para vocês, vem cá, vem cá gente, eu vou mostrar para vocês, o vestido está maravilhoso, vou mostrar aqui o meu vestido, olha gente, que lindeiro de vestido, olha, é o vestido, olha, gente, olha, não está bonito, olha esse, só, olha vocês, com carinho, gente, muito fofinho, e eu estou aqui, gente, eu vou falar na hora de eu me arrumar ainda, e eu vou assistir esse filme aqui, que estava assistindo, que está quase acabando, gente, eu vou mostrar para vocês, a fuga das galinhas, a ameaça dos nouguetes, eu já sei ler, tá, gente, tem pergunta aí, que eu não sei ler, se eu sei ler, eu não sei ler, eu sei ler, tá, eu sei ler, tá, gente, agora eu vou tomar banho, gente, agora eu vou tomar banho, e quando eu for, e quando minha mãe for pentear meu cabelo, aí eu mostro para vocês, tá, gente, depois eu vou, então, gente, eu já voltei aqui, e estou aqui, gente, já prontinha, meu vestido, que eu mostrei para vocês, ó, então, ó, vestido, cabelinho, eu só vou do penteado, ó, o Catar ainda não está no meu pé, então, gente, olha, minha mãe, aí, gente, ó, minha mãe, oi, gente, vou aqui, a paz do Senhor para todos, agora eu vou, aqui, arrumar o cabelo da princesa, ela quis hoje gravar, né, arruma isso comigo para ir para a igreja, então, ela já está com um vestidinho aqui, ó, depois eu mostro para vocês, agora vou amarrar, dar o laço e fazer o penteado do cabelo dela, é isso, vamos lá, então, ela está lançando, mudando o jeitinho, gente, minha mãe está aqui, ó, amarrando, então, gente, vem comigo, minha mãe está aqui amarrando, ó, e agora minha mãe vai pentear meu cabelo, ó, ela está aqui, ó, com creme, ó, creme que ela já passou, não foi mãe, não foi, não foi mãe, gente, ela é minha mãe, tá, mãe, 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 te amo, também te amo, não foi mãe, filha, eita, meu Deus do céu, gente, vocês iam, iam caindo, gente, eu não mostrei para vocês, eu jantando, tá, gente, eu já jantei, eu, quando eu vou para a igreja, eu, eu como, e depois de comer, eu descanso um pouquinho, para poder, é, tomar banho, né, se arrumar, gente, olha esse lacinho, que lindinho, gente, eu estou com sono, quando eu não dormi de tarde, eu sou acostumada a dormir de tarde, pois aí, hoje não vim dormir, né, vamos ver, é porque a minha mãe, é porque a minha mãe, quando eu ia dormir, ela saiu, não sei o que ela foi fazer, aí, ela disse assim, aí ela disse assim, aí ela disse assim, filha, vai ficar contado para estudar, aí eu estudei um pouquinho, depois eu fiquei fazendo, brincando, né, brincando de areia, brincando de brinquedo, eu sou muito legal, tá, gente, até Mário se assustou, vou mostrar Mário, tá, gente, para vocês, é meu cachorrinho, dá um oi, Mário, dá um oi, Mário, dá um oi, Mário, dá um oi, e para quem não sabe, hoje é domingo, eu vou para a igreja, todo mundo, quem é crente, vai para a igreja domingo, né, Então, vamos lá, botar a percata, gente, eu vou mostrar para vocês a percata, olha, Então, gente, esse é meu look, eu vou mostrar tudo para vocês, vestido, cabelinho arrumadinho, cabelinho arrumadinho, percatinha, ó, E eu estou totalmente pronta, Sair para a igreja, Olha como a gente vai ser balé, Então, gente, se der, minha mãe grava, eu lá na igreja, e se não der, sei nada, não, outro dia ela grava, Gente, então, tchau, beijo, e se minha mãe for gravar, até depois na igreja, Se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe, e deixe o sininho, Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, Beijinho da Graziele, Amo muito vocês, E quem é novo, Quem é novo, Quem é novo, assiste todos os meus vídeos, E se você é novo, faz tudo o que eu falei, tá, Você pode ir para o meu canal, que tem muitas coisas divertidas, Também tem vídeo short, tá bom, Tchau, tchau, Beijinho da Graziele, Amo todos vocês, Sejam bem-vindos, Se inscreva no canal, Compartire, E deixe seu like, Tchau, beijo do coração, Beijinho da Graziele, Amo, 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 amo